E hoje é dia de quadrinhos no La Donte Vita, mas dessa vez não será um gibi antigo, um gibi clássico, mas o que está nas bancas, que também se tornará, obviamente, um clássico, o Encontro da Turma da Mônica com o Garfield. Bom, a começar pelo tamanho, que se assemelha mais aos comics, aos gibis americanos, um tamanho grande, é um gibi que chama bem a atenção. Eu fiquei bem curioso para conhecer. É uma série de três episódios, mas nós iremos olhar de pertinho apenas esse primeiro volume, bem curioso a se perceber, não é? Pela Panini, editora Panini, junto a Nickelodeon, Paramount e Maurício de Souza, editora. Esse encontro surgiu há alguns anos atrás, numa Comic Con, no encontro do Jim Davis, do criador do Garfield, com o Maurício de Souza. Surgiu ali essa ideia de juntar os universos. Mas apenas agora, em 2002, está nas bancas, não é? É bom, eu vi apenas essa semana, aliás, num anúncio da editora Panini, no meu Facebook, o que me deixou bem curioso para conhecer. Eu ainda não vi, apenas comprei na banca, aqui perto de casa, e vamos ver, juntinhos, juntinhos, juntinhos. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like ali, não se esqueça de fazer isso, é algo barato, fácil, simples, de graça, e ajuda bastante o canal a continuar a crescer. Dá o seu joinha ali e se inscreva no canal para outros vídeos como este, se você gosta de cinema, música, quadrinhos, artes, independente da época, coisas antigas, trecaiada, você está no lugar certo. Se inscreva no Adopt Vídeos para outros vídeos como este, não é? E agora sim, roda a vinheta! Agora sim, estamos aqui com Turma da Mônica e Garfield, o Lápis Mágico, uma Omni-Aventura, parte 1. Bom, olha isso, temos aqui o Maurício de Souza, né? Da editora do Maurício de Souza, Panini. Aqui em cima, olha, Nickelodeon. A Nickelodeon é quem está cuidando da série do Garfield, da última série, né? A terceira série. O Garfield, ele surgiu em 78, né? Em tiras de jornal. Mas, logo depois, ele virou um desenho animado, Super Cult, que ganhou, inclusive, alguns prêmios Emmy. Se assemelhava um pouco, em questão de arte, né? Alguns loops do Charlie Twos, um pouco, né? Então, ele foi ganhador de Emmy, coisa e tal. Com o passar do tempo, ele foi se popularizando. Ele virou um tremendo sucesso nos anos 80, sobre produtos, coisa e tal. Mas, ele artisticamente se popularizou, né? Inclusive, com filme hollywoodiano, em live action, não é? O que fez com que o personagem mudasse um pouco do que era, né? Nos anos 80, para o que era. Então, o que tem mais no copyright, do Maurício Souza, Brasil, 2022. 2022, by Panini. É, eu quero aqui registrar também meu descontentamento com a maioria dos sites de cultura pop e de ternes, que eu fui pesquisar, né? Para fazer esse vídeo, não é? Uma surpresa. Gente, um amadurismo. Não, sério. Posso falar isso tranquilamente, sem medo. Porque é uma verdade. Coloquei no Google, né? Turma da Monique, Garfield. Gente, é site atrás de site. Uns 4 ou 5 sites grandes, pequenos, whatever. Todos não faziam mais do que copiar e colar texto de assessoria de imprensa. Gente, uma vergonha. Nem para recontar com suas próprias palavras. Opinarem sobre o que esperavam do GB ou algo do tipo. Não. Apenas abriram o e-mail, copiaram e colaram. Todos os sites com o mesmo texto. Todos os sites com as mesmas informações. Um horror. Um horror. Um horror. Um horror. Eu fiquei assim, bem descontento. Eu queria saber, né? Vai ser publicado em outros países? Como será? Em quantos países? Não é? Coisas do tipo. Não tem. Não tem, não tem. Eu não encontrei. É isso. Bom, logo na capa a gente vê todos os personagens. De um lado, o John, né? Os personagens do universo do Garfield jogando a Mônica para cima. E desse lado de cá, a galera do limoeiro, né? Fazendo o mesmo com o Garfield. O Lápis Mágico, Omni Ventura, parte 1. Como eu já disse também, né? São três partes, né? É uma minissérie. Eu fiquei sabendo através do anúncio da editora no meu Facebook, né? E comprei na banca, então eu acho que ainda está à venda no país inteiro, né? Não sei se é exatamente nesse mês, mas foi comprado agora, essa semana, né? Aqui tem o número 1. É tamanho grande, né? Ou seja, se semelha aos comics, aos gibis gringos, né? Diferente do formatinho da Mônica, né? A Mônica e quadrinhos nacionais, né? Geralmente eles são bem menores que isso, né? E tem uma capa brilhante boa, ó. Papel brilhante bom, né? E abrindo, temos dois personagens, ó. Exatamente como eles foram jogados ali pra cima. Logo da primeira página, um calhau da editora, sobre assinaturas. Mudou, né? Os logos, né? Olha isso, o número... Ah, e eles zeraram, né? Número 1. Mas qual o motivo pra terem zerado? Se continuam na mesma editora? Eu não entendi isso. Juro que eu não entendi. Bom, eu lembro quando eu aprendi a ler, né? Na Turma da Mônica, pela Abril, né? Aí quando foi pra Globo, a Rio Grau, que eu virou Globo, pegou a Turma da Mônica. Aí zerou também, né? Virou 1, 2, 3. Isso se assemelhou a um livro nessa primeira página aqui. Eu achei bem fino. É, outra coisa. Eu achei bem fino isso aqui, hein? Custou... Cadê o preço? 12, alguma coisinha, se eu não tô enganado. Ah, aqui 12,90. Não, então é bem fininho pra algo que custou 12,90. Aqui tem uns créditos, olha que legal. Diferente, né? Do que geralmente a gente tá acostumado. Quer dizer, eu tô acostumado, né? Aqui tem novamente os copyrights, ó. Panini, Nickelodeon e Maurício de Souza. Gente, é, pra três empresas grandes fecharem, é um eventão, hein? Só dos enquadrinhos. Como se fosse um livro, né? Aí, com o lápis mágico, Garfield. Uma Omniventura. Pelo que eu entendi, Omni é um universo onde habitam as... Ou faz de conta, né? A ficção. Eu sou Marina e este é meu lápis mágico. Ganhei ele do meu pai, o Maurício de Souza. Aqui tem o Maurício de Souza com todos os personagens. E ela sai desenhando, tá, 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 tá. O papel também tem uma boa qualidade, né? Ele não é papel jornal, como geralmente de missão, hein? É um papel bom. Aí, o Bogu cansou de ser... É sempre o Bogu, detestava as historinhas do Bogu, hein? Que é esse carrapato, né? Ele rouba o lápis. E acaba indo parar a historinha do Garfield, né? Que já é o Garfield. O John, olha que legal. Mas eu pretendo ler com o Kawa. Mas olha isso. Ele sai viajando de volta, né? Para a turma da Mônica. Olha que legal, hein? Gente, é o Garfield. Ela reconhece o Garfield. Que legal. Ah, e ele continua sem falar, hein? Apenas pensando. O que é bem curioso, já que o estilo das historinhas é bem diferente, né? Da turma da Mônica para o Garfield. O Garfield, geralmente, quer dizer, ele funciona bem em histórias curtas, né? Onde ele apenas pensa, né? Ele interage apenas nesses balõezinhos com o John. Esse tipo de expressão e... Esse tipo de expressão é moderna. Eu não tinha nos anos 80, 90. Isso se assemelha ao mangá. A turma da Mônica, ela agrupou, ela pegou para si, né? Bastante da linguagem do mangá nesses anos, né? Não que não fosse, né? Já que como grande fã, o Osama Tetsuka, você já viu até aqui no canal, na biografia dele, né? Que ele cita o Maurício de Souza, a turma da Mônica é sim uma espécie de mangá bem brasileiro, né? Mas eu falo essas expressões, assim, over, exageradas, que acabam transformando a expressão típica do... Que vai além, né? A expressão típica do personagem. Olha, ele já tem um grupo de WhatsApp. Mas até o Piteco tem um celular. Ah, tá. Porque se passa no universo, no homo-universo, né? Não é exatamente no universo real dos personagens. Então faz sentido, eu acho, o Piteco tem um celular, hein? Ou uma forma de comunicação, sei lá. Ah, direitinho com o mingau. Bom, 32. Perdi que eles resolveram bem esses universos tão diferentes, hein? Olha, o Capitão Feio, não é? Ter um arco inimigo de cebolinha. Aí, pronto, vai sair, ó. Que é uma esponja suja. Ah, é o Monstro Lasanha. Fim da primeira parte. Ah, que legal, hein? Fique curioso pra agora conhecer o resto, hein? Outro anúnciozinho, né? Que, na verdade, é um calhau, né? Já que é da própria editora. Diferentes versões, mas sempre a nossa Mônica. Mônica, é um livro com as várias recontagens, né? De vários artistas, né? Que legal, hein? Que curioso, hein? Os gibis da turma estão de cara nova. Ah, por isso que foi pro número 1. Nova coleção, número 1, ó. São mais páginas, mais histórias e mais passatempos. Diversão garantida para toda a família. Será que agora é nesse tamanho grande? Ou eles preservam o tamanho ruim? Vocês que ainda leem a turma da Mônica. Conta aí pra gente. Vocês já tiveram em mãos esse número 1 novo? Qual é a diferença? Ó, mais conteúdo, mais histórias, mais leitura, mais pesquisita. Descubra o mundo de novas aventuras. Tchã, 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 tchã. Tão diferente, né? Geralmente a turma da Mônica tinha aquele padrão de ter uma tira. Isso aqui é um especial, né? Em três partes, né? Mas geralmente era aquele... Os campeonatos aqui. Aqui a historinha, né? Aqui uma piadinha, né? Era um padrão de turma da Mônica, né? Aqui já não existe mais, né? Certo, aí eles estão anunciando novidades. Bom, esse primeiro episódio, né? Que custou 12,90. Essa primeira parte da historinha do Garfield, né? Turma da Mônica e Garfield. Ele teve... Quantas páginas? 33, 34 páginas. Parece que é curtinho, mas... Vocês viram enquanto eu fui folheando. A sensação de que era bastante, né? De que era grande. Então... Tá certo. Tá valendo. Achei bem bonitinho. Bem legal. Bem emocionante, né? A hora que eles se encontram. Você viu, né? Eu queria ver o resto da historinha. Então, dá uma olhadinha aí na banca parte de casa. Ou você encontra no site da própria editora, né? Avisando, né? Que isso não é uma publi, né? Eu realmente fui atrás na banca desse gibi. Pra gente ver juntinhos aqui no canal. Beleza? É isso. Peço novamente pra você não esquecer de deixar aquele like ali embaixo. Nos ajude! E também, se inscreva no canal para outros vídeos como este. Eu sou o Miguel Andrade. Eu uso várias redes sociais. Então, a maioria delas eu deixarei na descrição aqui embaixo desse vídeo. Dá uma olhadinha lá. TikTok. Então, agora até TikTok. Twitter. E assim por diante, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!